Não, gente, hoje os carinhas vieram aqui pra poder fazer a instalação da... montar a mesa, né, e a cristaleira. Olha que bapho que ficou a mesa. Depois que arrumar tudo bonito, eu vou mostrar pra vocês. E agora, olha a cristaleira. Meu amor, vocês não estão entendendo. Olha que luxo. Escertáculo, né? Em breve vocês vão ver ela no vídeo da coleção, né, que vocês tanto esperam. E eu, né, não tô enrolando, não, né? Só tô adiando porque vocês viram, né? Tô arrumando umas bagunças que tava aqui, que tinha muita caixa espalhada aqui. A gente deixou aqui limpo, né, livre. Pra depois a gente arrumar mais coisas ainda, né? Porque não tem como arrumar tudo de uma vez, né, não? Mamos aqui, né? A gente tá fazendo aqui, tô tomando um vinho. Aqui, gente, eu coloquei aqui, eu vou fazer com um aparador. Né, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. A gente tá tomando um vinho, né? Um belo de um bom vinho. Que eu até postei lá no Instagram. Olha. Babadeiro. Amo vinho. Vocês sabem disso, né? Que eu já falei pra vocês. Que é uma bebida. E... Em breve eu mostro mais coisas, tá bom? E a gente trouxe computador também. Eu não coloquei, ó. Coloquei o computador aqui na mesa. E o rack que tava aquele computador eu não trouxe, né? Mas jogo pra rua pra alguém passar e pegar ele. Porque meu louco meu ele. Olha que lindo essa caixa. E eu que fiz, olha. A caixa não, a caixa eu comprei. Agora esse daqui eu que fiz. Olha, a bebida. E a taça. Com esse negócio aqui do sex shop, de passar no corpo e comer. Babadeiro. Bom, gente, agora a gente tá colocando essas placas aqui, né? Essa daqui é uma placa. E a gente tá colocando esse painel. Fazer tipo um painel de TV, né? Depois aqui em volta do painel de TV. Mas você desce a placa mesmo. Só que tudo branco. Por enquanto vai ser só a placa em volta aqui, né? Porque não tem um descacife. Já? Eu prefiro almoçar. A gente cortou essa placa aqui, né? Porque ficou faltando esse pedaço. Ficou um pouco meio torto. Mas ficou perfeito. Porque eu fiquei atrás da televisão pra gente poder colocar a mão, né? Ó. Ai, meu Deus. Olha que... Olha que cola. Colei aqui a cola. Bom, a gente vai finalizar. Mas não foi... Vai ser o pouco, ó. Aí, gente. Eu ia fazer o vídeo separado, né? Gravando, tipo assim, a organização dos perfumes. Só que eu pensei assim... Palhaçada. Né? Porque já vai ter um vídeo de coleção completa mesmo. Aí, seria desnecessário fazer duas coisas. Ainda mais que ia ficar muito chato. Porque eu acho uma bosta. Ficar... É... Vendo, tipo assim... Organizar quando você quer ver o perfume e não consegue ver, né? Não aqueles detalhes. E... Não é que é chato. Eu gosto de ver, né? Ah, mas entendeu. Câncer pra porra. Sério. Mas, então... Com certeza, se você estiver vendo isso aí, é parte do vlog, né? Que eu vou estar só mudando algumas coisas de que lugar. Ainda mais que tá escurecendo. A iluminação tá bem ruim. Aí, eu coloquei uns aqui, ó. Porque alguns ia ficar de enfeite, né? Tipo esse noviado Elistir da Heming Sense. Esse daqui é o Patchouli, né? Já tem resenha no canal. Quem não viu, não sabe o que tá perdendo. Porque é babadeiro, tá? E eu tenho que colocar um tapetinho aqui. Todo de peludo. Pra poder colocar umas raridades. Uma coleção que eu tenho aqui do Angel. Que eu vou mostrar pra vocês breve. Esse daqui é o White Patchouli. Icônico. Então é isso. Eu vou fazendo isso aqui com tudo. E breve vocês vão ver a coleção, tá? Ok? Então continue com o vlogzinho aí. Bye! Bom, gente. Eu tô bem aqui hoje. Tô vendo um belo de um bom vinho, né? Não? Adoro. E tô aqui editando no computador. Enquanto o meu outro tá mordendo meu pé. Vou morder você. Tá vendo? Então eu tô bem aqui editando o vídeo. Comecei agora, pra falar a verdade. Ó, hoje eu acordei, né? Passando rágua. Pera aí, deixa eu te contar por quê. Deixa eu te ligar no seu barragem no YouTube, né? Mais vagabinho. Gente, acredita. Eu tava bem aqui, pleno, né? Dormindo. Mãe foi embora. E o cavalo aqui, ó. Esse cavalo de três tetas. Gente, ficou a noite toda. Era duas horas da manhã, né? Parece que ele até sabe a hora que ele tem que mais fazer graça. Aí começou a uivar. Uivar. Porque ele só fica preso uma noite. Ele fica solto aqui durante os dias fazendo a graça dele. Colado aqui no meu pé. Porque ele não sabe o meu pé. A estriu pica, né? A estriu pica, cai e quebra o quê? O copo. Porque já aconteceu isso. E como só a noite, pra fazer graça, não tá bom pra ele. Era cinco horas da manhã. Seis horas. E começou a uivar de novo. Aí é o quê? A gente tem que acordar. Não tem como fazer nada. Não tem nem como dormir mais pra ir ao olho. Tive que acordar pra poder arrumar a casa. Né? Agora o olho de Nório tá aqui. Né? Com cara de cansado. Querem dormir. Falei assim, mas ele não vai dormir mesmo. Porque eu não dormi, só ele não vai dormir. Mas quem disse que isso aqui é óleo, gente? Não é assim, tá? Ele não é assim. Ele é invocado. Depois que me acorda, você vai dormir? Olha lá. Finge que eu nem tô aqui, né? Noah. Não vou te deixar em casa hoje. Que nem você faz comigo. Tô brincando, amorzinho. Pode dormir, tá? Enquanto isso, o prostituto continua ali, né? Dormindo bem pleno. E eu aproveitei pra fazer o quê? Vou pintar o espelho hoje, que nem eu falei com vocês, né? Ó. Tá vendo? Eu comecei a pintar aqui. De dourado. Né? Porque por enquanto eu já usei esse espelho aqui. Eu quero reformar ele. Vai ser uma pegada bem rústica mesmo. Então bora lá ver como é que vai ficar. Eu tenho que fazer dois acabamentos. Pra às vezes isso vai ficar bom. Ah, eu só tô fazendo assim, gente. Eu só tô pegando e passando assim mesmo, ó. Olha que bapho esse daqui que a Fabi me deu, gente. Icônico. E vou colocar alguns aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Na minha cristaleira, babadeira e bafônica. Simbo Royal do Marino de Bourbon. Alguns eu vou deixar aqui mesmo, né? Nesse lado aqui. Bonitinho aqui do Vivo Lá de Juiz. Isso vai ficar lindinho de enfeite. E aí? Não, agora é a hora do lanche, né? Com esse copo que eu catei de mãe. Então eu tô pensando sinceramente em pegar o resto dos copos tudo, tá? E trazer pra minha casa. Porque eu não sou nem obrigado. E Noah aqui, né? Na hora de comer, você fica quieto, né? O abençoado. Não, e o bonito tá bem de guarda ali na porta, ó. Noah. Não, ele tá dormindo. Não, gente. Precisa. Bom dia, gente. Não, eu bem aqui pleno pensando que eu ia assistir a novela do RBD, né? Que eu peguei aqui, ó. 21 DVDs gravados, né? Porque pegar o original e sair uma fortuna, né? Mais de 15 reais. E vai que viesse com defeito. Acredita que esses CDs, gente, vêm com defeito? Sério. Eu tava com a empolgação toda bem aflita, né? Que eu gosto muito. Olha o que aconteceu. Olha que bosta. Olha que bosta, gente. Fica assim o DVD todo. Não consigo nem assistir um episódio direito. Olha. Já pula. Vê se pode uma coisa dessas, gente. Não tem cabimento. Não, agora hoje eu estou o quê? Desiludido, destruído e traumatizado. Né? Agora eu vou ter que devolver. Oi, oi, cheirosos. Bom, eu estou arrumando. Quer dizer, eu já arrumei, né? Praticamente. Pra eu poder ir na rua. Não vou filmar na rua pra vocês porque eu tô sem memória no telefone. Olha que bosta. E, enfim. Eu ia gravar um vídeo agora. Eu tô vendo que a câmera tá descarregando. Então eu não vou ter como gravar um vídeo agora também. Então eu vou deixar pra amanhã. Olha, eu me arrumei todo maravilhoso. Pra eu poder gravar um vídeo também, né? Falei assim, bora lá. Quem disse que eu coloquei a câmera pra carregar? Que saco. Vamos escolher um perfume pra gente poder ir na rua. Então desclose-se. Tô em pagar a conta. Bom, eu vou usar esse Red Pearl mesmo. Maravilhoso. Que já tem resenha no canal. Amo demais, gente. Sério. Nossa, surreal. O cheirinho tocado, meio sabonetado. Ai, que delícia. É viciante. Como é que eu vou tirar? Uma pegada vintage mais moderna, digamos assim. Olha. Oi, oi, cheirosos. Bom, eu acabei de tomar um banho agora. E deixei meu cabelo hoje assim, olha. Todo cheio de cachinhos. Porque muitos de vocês falaram. Deixo o cabelo assim. Óbvio que eu não vou estender isso a longo prazo. Porque eu não curto muito. Mas até que tá bonitinho, né? Não. Olha. Vou ficar assim hoje. Amanhã eu vou acordar um bagaço. Né? Mas a gente releva e lava de novo. Sacrifício. Hoje eu até gravo um vídeo assim, né? Olha, com perfume pós-banho. Essas coisas assim do tipo. Que muita gente já pediu há décadas atrás. Não sei nem se existe mais essa pessoa aqui no canal. Mas enfim. Eu vou trazer um vídeo. Só que não vai ser hoje que eu vou gravar. Porque eu vou... Tô numa casa de cedo. Tá uma coisa assim de louco. Um absurdo. Um sacrifício mesmo. Eu tanto reclamava. Eu pensava que era assim tão simples e prático, né? Tão assim... Rato. Não. Eu acordei. Arrumei. E quando eu fui ver já era o quê? Cinco horas agora. O que que eu fiz? Praticamente quase nada. Né? Mas... Olha a cristaleira até aqui assim, né? Uma coleçãozinha do Êngico. Deve de ter saído lá já no canal. Olha que fofos. Aqui eu coloquei esse tapetinho pra poder gravar uns videozinhos pra vocês nele. E vou escolher um perfume aqui agora. Que tá na minha frente. Qual que eu pego? Um floral frutado, meio adocicado, com caramelo, baunilha. Nossa, gente. Delirante. Agora que eu já vesti o meu manto, que já tá fazendo parte da minha segunda pele. Né? Não. Porque eu não tiro do corpo. Vou ver se eu faço... Vou ver se eu faço um belo de um café. Aqui, né? Pra poder repor energia aqui hoje. Depois que eu limpo tudo. O desalmado do Noah aqui, que tá aqui dormindo aqui, ó. Tá vendo? Prendi. É porque eu coloquei de castigo. Bem soltei ele bonitinho pra poder andar pela casa, né? Porque eu não deixo ele preso. Ele fica solto sofrendo lá na noite pra poder dormir. É não porque ele costuma parar de ficar com o Ivan chorando. Por enquanto ele parou. Né? Aí eu soltei ele pra ele poder brincar, né? Menina. Acredita que ele vai lá e reganha essa perna dele de macaco. Estica o pinto dele e mija aqui tudo. Vai pro armário. Vai pra casinha dele. Que sorte a casinha dele tá lá na frente, né? Deu uma ajudada pra ela amenizar. Mas eu esteja no armário. Perda de ladeira. Molhou o chão todo que eu tinha acabado de limpar. Ai, que vontade de pegar sua cara. Noah e estragar no chão. Gritei com ele aqui dentro. Eu acho que o povo pensa que eu sou doido. Mas, enfim. Né? Respirei que passa. Até agora não passou. Porque eu tô com... Né? Ai, mas agora eu estou mais tranquilo. Vou tomar um café pra eu não poder ficar mais calmo. Café me acalma. Mas também me deixa agitado. Mas se bem que a gente tá bem agora. Mas tá descachegando. Não, a gente falou. Vão ali, né? Pegar coisa importante pra casa, gente. É só besteira que tem aqui, ó. Só coisa... Ai, eu adoro. Essas balinhas de libins. Amo. E também peguei uma unjinha aqui dentro do Paraguai, sabe? Deve ser ruim pra porra. Mesmo se eu peguei. Tchau.